Não? Ninguém nunca assistiu esse filme? Eu já assisti, é um filme de Gogo Boy Magic Mike Eu já fui Gogo Boy, você sabia? Ah, você tem um corpo bonito, pô Eu tinha, agora Então para aí, oh, engraçado é o Baiano Eu vou farpar esse noticionista dele O Baiano tá se alimentando bem Beleza, ok? Ok, concorda comigo? Sim Beleza, o Baiano é só A capa da gaita